Você está no banheiro, o que você faz de um banheiro muito? Você canta? Não canta? Só para ligar o chuveiro aqui e botão lá vai. Tem um bom, uma boa, uma boa reliberação. Uma música que é muito boa de cantar, que eu gosto de cantar no banheiro, não é meleca, tá? Isso aqui é do cobertor que está acordado. E agora é pouco. E dá para cantar quando tu acaba de acordar assim. Só você saber controlar seu timbre e ser amigo da Fagar junto, cuidar bem dela. Spotlight Kid do Rainbow. Joey Thunder é um cantor muito bom no estúdio. Ao ouvir ele dá umas vaciladas, mas ele no estúdio tira um timbre sensacional. Spotlight Kid, vocês conhecem? Coloca Spotlight Kid no YouTube e vocês vão ver a música muito boa. A versão de estúdio é muito legal. Nesse disco, o Diff Kiyotsukyo, ele tem uma voz de homem meio negão. Ele tem a voz de homem postado com agudo. Isso é muito legal. Então, que é assim. Você não sabe o que está acontecendo. Você quer ir para casa. Mas não há onde para esconder. Você passei na estúdio. A primeira vez em novo. Você está ficando escondido. Você se sente tão vivo. A primeira vez em novo. Eles te assinam. Mas não te sentar em amazes com a Spotlight. Você é a Spotlight Kid. Não te sentar em amazes com a Spotlight. é do caralho tudo isso é um grande segredo principalmente ondas difíceis como o I ou o U agora a gente está esquentando eu já vou parar e eu não estou sentado no vaso, juro por Deus eu estou em pé só que não o I e o U são lugares muito difíceis você joga sempre para a região do palato mole ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, parecendo um negócio assim ó, aqui noz dentro ó, 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 ó cada vogal tem uma cor tem uma maneira de você colocar aqui é isso deixa eu dar aula nessa porra, hein não vai dar uns orquestrantes para dar aula isso aí dá certo, né desculpa pessoal, é que eu lembrei dessa música agora a água está ficando quente é, chega eu vou tomar banho que vai gastar muito um beijão para todo mundo tchau eu sou maluco de postar essa porra nesse vídeo valeu